Não, 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 não vai, não, 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 não vai, não, 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 não vai, não Mesmo com tudo que tens passado, não, não desista Deus botou um anjo do seu lado, para que não pereças Suas lágrimas não são em vão, e nem seus joelhos no chão A noite às escuras, no conflito coração Deus atende sua oração É só clamar E confiar Que Deus ajuda Mandar Se tu clamas com fé De coração Deus já ouviu sua oração Se o inimigo se levanta te causando um problema É só clamar Se o céu se desce até a seca Deus está E tu não tem mais É só confiar Se é tempestade Não se cessa autoridade Deus ordena O poder de Jeová Se estás enfermo A dor não para Não aceita e repreenda Ele vai te curar É só confiar É só confiar em Deus É só confiar em Deus É só confiar em Deus Suas lágrimas não são em vão, e nem seus joelhos no chão A noite às escuras, no conflito coração Deus atende sua oração É só confiar em Deus É só clamar E confiar Que Deus ajuda Mandar Se tu clamas com fé De coração Deus já ouviu sua oração Se o inimigo se levanta te causando um problema É só clamar Se o céu se desce até a seca Deus está vendo Não tem mais É só confiar Se é tempestade Não se cessa autoridade Deus ordena O poder de Jeová Se estás enfermo A dor não para Não aceita e repreenda Ele vai te curar Se o inimigo se levanta Te causando um problema É só clamar Se o céu se desce até a seca Deus está vendo Não tem mais É só confiar Se a tempestade Não se cessa autoridade Deus ordena O poder de Jeová Se estás enfermo A dor não para Não aceita e repreenda Ele vai te curar Ele vai te curar É só confiar em Deus É só confiar em Deus É só confiar em Deus Não aceita e repreenda Não aceita e repreenda Não aceita É só confiar em Deus Na cruz, Cristo suportou todo o mal que lhe era devido E ainda tornou acessível a você todo o bem pertencente a Ele Neste livro provocante e rico em escrituras O renomado autor Derek Prince Explora as nove substituições da reparação de Cristo No lugar do castigo, das feridas, da morte, da pobreza, da humilhação e da rejeição Cristo oferece voluntariamente o perdão, a cura, a vida, a abundância, a glória e a aceitação Boa leitura Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Eu quero mais, mais de Deus pra mim Eu quero mais, mais de Deus pra mim